Um advogado e delegado aposentado foi morto dentro de casa ontem, no início da tarde, no bairro CDI 2, em Sete Lagoas. O ex-delegado, que já atuou aqui em Divinópolis, estava acamado, ficou doente em outubro do ano passado. Ele teve o corpo carbonizado. A polícia ainda não se sabe se ele foi morto primeiro e depois o assassino colocou fogo no corpo, ou se ele estava acamado e o sujeito simplesmente chegou, jogou gasolina e fogo. Vamos ver detalhes aí deste crime bárbaro. Segundo o boletim de ocorrência, o assassino do ex-delegado Hudson Maldonado Gama, de 86 anos, se passou por entregador de uma farmácia e, para entrar na casa, ameaçou uma cuidadora de 43 anos. De acordo com a mulher, o homem disse que o problema não era com ela e sim com o delegado, que o devia há 18 anos. O criminoso estava com uma embalagem com gasolina, uma caixa de papelão e armado com uma espécie de facão. Ainda de acordo com a testemunha, o assassino foi direto ao quarto onde Hudson estava e ateou fogo. A polícia informou que só será possível dizer se o ex-delegado foi morto antes ou depois de ter o corpo incendiado após o exame de necropsia. O suspeito do crime é um ex-policial civil de 52 anos que foi identificado pelas câmeras de segurança. identificado, já tem nome, já tem endereço, a moto usada no crime está no nome da mãe dele, né? A investigação da polícia já aponta que é um ex-policial civil que teria sido expulso e a suspeita é que nesse trâmite todo de expulsão, o ex-delegado estava participando, talvez fosse o delegado da época, aquela situação toda, e aí pode ser uma vingança. Essa é a principal linha de investigação da polícia civil em relação ao caso. A moto já foi encontrada, o sujeito ainda não tinha sido preso até agora há pouco, quando nós entramos em contato com a polícia de Sete Lagoas. Mas a polícia está em cima, já tem identificação, então está mais fácil, né? Apesar de que ele continua foragido. Então os nossos sentimentos a toda a família do ex-delegado, que conforme já falei, ele atuou aqui em Divinópolis na década de 1970, 1980. Estava aposentado, mas depois também se tornou, ele já era, né? Um advogado criminalista, inclusive bastante conhecido lá em Sete Lagoas. E a morte e a barbaridade com que esse crime foi cometido, chamou a atenção em todo o Estado, em toda a mídia que você vê aí no Estado, falando desse caso, esse crime bárbaro. O sujeito aproveitou da situação que a mulher do delegado tinha saído, tinha uma cuidadora lá, e mesmo porque o ex-delegado estava acamado, ele não tinha condições de se locomover. Desde outubro ele estava acamado depois que teve problemas de saúde, teve um AVC. E agora a polícia vai investigar também, né? A forma que ele foi morto, porque o sujeito estava com uma espécie de facão na mão. Não se sabe se ele foi agredido antes, se de repente ele foi esfaqueado e depois o sujeito colocou fogo no quarto, na cama dele, ou se chegou e simplesmente colocou fogo na cama com ele ainda com vida. Mas a gente vai continuar acompanhando esse caso aí e creio que em breve vamos trazer novidades sobre a prisão desse suspeito.